Bom galera, aqui é o Alejandro da Gold Games, tá certo? E tô apresentando aí pra vocês o RetroArch 1.70 É o mais novo, tá certo? O último que saiu E eu tô deixando aí na descrição do link pra vocês baixarem, tá? Tá com 7 sistemas aí, me parece, 6 ou 7 sistemas, tá? Mas antes galera, assina o canal, compartilha, nos ajudem Pra gente estar sempre ajudando vocês aí, tá certo? E ajudando também os seus amigos aí Então é isso aí, aperte no sininho que tamo junto Vai estar na descrição aí o link pra vocês baixarem, tá? O RetroArch aqui tá feito por nós, tá fino demais Vou abrir ele aqui pra vocês verem do que eu estou falando Tá aí, ó, tá? O menu principal tá aqui, ó Sistemas, tudo com capinha 3D Feito com muito carinho pra vocês Tá aí, ó, tá? Depois se vocês quiserem acrescentar mais sistemas aí Vocês podem acrescentar, é muito fácil Depois aí no canal vai ter aí um vídeo aí Ensinando como acrescentar sistema, tá? Tá aí, ó Tudo bonitinho, o sistema Tá lindão demais, ó Tem aqui, ó, SEGA Gênesis conhecido como Mega Drive Tem aqui, ó, o Master System Tem o Game Gear, tá? Tem aqui o SEGA 32X Super Nintendo É, Nintendo 8-bit É... Atalho 7800 E Atalho 2600 Vou abrir um jogo aqui Pra vocês verem Ó, a capinha tudo bonitinho Tá? Tá tudo configurado É só vocês irem aí É... Na tecla, se vocês for jogar na tecla do PC É... A tecla de ação é A, S, D, Z, X, C E pra cima, pra baixo, direita, esquerda aí na seta No controle vocês plugou, já era Tamo junto Tá? Já vai... Está funcionando Então, vamos lá Vou escolher aqui, ó Super Mario Bros Que é a minha época aí, ó Gostava muito desse jogo Quando eu tinha o meu Phantom System Tá? É... Deixa eu ir aqui, ó Super Mario Bros Hum... Super... Aqui, ó Aqui, ó Super Mario Aqui tem vários Gostava de jogar isso aqui, ó Super Mario Bros 3 Vou dar um enter aqui Vamos escolher aqui Aqui é porque é a primeira vez que eu estou abrindo, tá galera? Aí ele vai pedir com qual emulador que eu quero abrir Depois que você escolheu qual é o emulador Beleza, já era Entendeu? Eu gosto sempre de usar aqui o Nestopia Tá? Eu vou escolher ele Tá? Executar Aí está, galera Certo? Tá muito bonito Tá muito filé mesmo aí, ó Tô mostrando aqui pra vocês Tô mostrando aqui pra vocês Ainda não sou ruim não, galera Aqui é retrô, rapá É igual saber andar de bicicleta Aprender uma vez Não esquece nunca mais Peguei a estrelinha ainda É isso aí, galera Tá show de bola aí, tá? Pra vocês aí Deixa eu sair dele aqui Fechar conteúdo Vou colocar em tela grande aqui Pronto Aí, galera No mais mais, tá? Fiquem com Deus aí, ó Tem vários sistemas aqui pra vocês Aproveitarem aí Jogar Com a sua família E se divertir aí, tá? Então no mais, mais É isso aí Aí vocês veem aí pra frente Aí Eu vou estar disponibilizando aí Vídeos ensinando a como acrescentar sistema Valeu? Vou estar deixando aí A como acrescentar sistema E como fazer capinha 3D É isso aí Valeu Gold Games na área Tomo junto Tomo junto Transcrição e Legendas Pedro Negri